Muito boa noite, mister. Jogo sofrido, primeira parte marcada se calhar por alguma ineficácia da equipa e depois por resolver nos minutos finais. Como é que olha para tudo aquilo que se passou nos 97 minutos? Tem tudo a ver com o momento também. Já o sabíamos, tem sido difícil às vezes quando não abrimos o marcador logo no início, torna-se muito complicado. Falhámos outra vez vários golos na cara do guarda-redes e depois vai acumulando o nervosismo, sente-se no estádio e os jogadores sentem também muito. Na segunda parte, fomos melhores a parar as transições do Vizela, também porque o Vizela já estava mais cansado. Chegámos à vantagem e depois num lance onde adormecemos e temos que estar vivos sempre no jogo, sempre alerta, porque os momentos são assim. Quando estamos num momento desse, qualquer coisa pode dar golo. deu o empate e depois fomos para cima do adversário outra vez, conseguimos a vitória. E acaba por ser justo num jogo que poderia ter sido diferente se temos marcado nas primeiras ocasiões. O que é certo é que cumpre aqui o seu propósito, que era a obrigação de pontuar, Sporting a fechar esta primeira volta com esta vitória. Que balanço é que faz de tudo aquilo que se passou até agora? É um balanço difícil, obviamente não é muito bom, mas há coisas boas, há jogadores jovens a surgir. Sabemos onde erramos, tivemos boas exibições contra equipas fortes e isso é um sinal que nós conseguimos fazer melhor em todas as jornadas. Temos que melhorar a nossa eficácia, não sofrer golos, voltamos a sofrer um golo, mesmo não dando grandes ocasiões, talvez na primeira parte, algumas saídas para o contra-ataque. E portanto, obviamente uma equipa jovem com talento que tem que melhorar, que senão não está no lugar que devia estar, mas o futebol é mesmo assim, há épocas assim. E por falar em jovens, tivemos uma estreia do tão longo, teve poucos minutos em campo, ainda há cinco análises é que faz, não só daquilo que fez dentro do campo, mas depois também daquela que foi a sua integração, até porque para ter entrado era por comercia. Sim, porque tem trabalhado bem, porque nós temos que colocar os jogadores, porque o Manu sentiu-se cansaço. Gostei dele, muito inérgico, muito inteligente a ler o jogo, obviamente numa estreia ele vai melhorar muito, eu cada vez gosto mais dele pela forma como trabalha e como lê o jogo, e isso é muito importante na posição dele, faz parte do crescimento de todos os jogadores, quer da formação, quer dele, 19 anos está aí para as curvas e vai melhorar. Obrigado.